Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, se você gosta realmente da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clicar no like e no joinha é super importante. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Vamos ao vídeo? Serena e Rafael estão na estufa conversando e o Rafael diz, volta, volta para casa, Serena, vai? E a Serena diz, não, não, eu não vou voltar. E o Rafael diz, não aceita voltar, Serena? E a Serena diz, eu não me sinto bem aqui, Rafael. E o Rafael diz, mas você vive dizendo que esta é como se fosse a sua casa, o lugar que você sempre quis encontrar. E a Serena diz, sim, Rafael, só que eu não sou como você quer, não. Eu não sei andar de salto, não sei usar vestidos de festa, não sei como é de garfo, faca. E o Rafael diz, mas isso é casca, é apenas uma casca. Eu gosto do que tem dentro de você. E a Serena diz, diz que gosta do que tem dentro de mim, mas quando eu como, repara. Rafael diz que não, e a Serena diz, repara, sim. Quando eu vou limpar a casa, eu fico aborrecido. Diz que não quer que eu faça nada. O que eu vou fazer o dia inteiro, Rafael? Entenda, eu não sou como as suas plantas, Rafael, que ficam paradas, esperando o vento bater nelas. Entenda, Rafael, tá? Eu não sou como você sonha, tá? E quando eu tento ser como no dia da festa, você briga comigo, me trata mal, me machuca. Serena chora. Rafael leva a Serena até no ateliê e diz, Serena, entenda, eu amei muito a Luna, muito. E eu sinto que você tem a mesma luz que ela, a mesma luz que a minha Luna. E a Serena diz, é, mas eu não sei tocar piano, não sei usar vestidos chiques. E o Rafael diz, poderá aprender, Serena. Eu posso, sim, arranjar alguém que te ensine tudo o que você precisa saber para ser a dona desta casa, Serena. E viver ao meu lado. E a Serena diz, eu não quero voltar para cá e ficar sendo jogada de um lado para o outro. E o Rafael diz, então, vamos arrumar outro lugar para você ficar na casa da minha irmã Vera. E a Serena diz, Rafael, ela não gosta de mim, entenda, eu fico na pensão. E o Rafael diz, não, é muito simples. E a Serena diz, eu sou simples lá, eu posso ser eu mesma. E o Rafael diz, é, é que o Hélio, o Hélio mora lá, eu não quero que você fique perto dele. E a Serena diz, quem ama, confia, você terá que aprender a confiar em mim, Rafael. Rafael pergunta para a Serena se ela já namorou o Hélio. E a Serena diz, Rafael, confia em mim. E o Rafael diz, sim, Serena, confio em você. Você poderá, sim, ficar na pensão. Rafael ainda diz que irá contratar alguém para ensinar a Serena tudo o que ela precisa saber. E o Rafael diz para a Serena fechar os olhos. Ela fecha os olhos, ele pega o anel, aquele anel que ele deu para a Luna no primeiro capítulo. Ele mostra o anel para a Serena e diz, Serena, esse anel, veja, são duas mãos e um só coração. Rafael se recorda do dia em que ele deu aquele anel para a Luna. Ele vai pôr o anel no dedo da Serena e a Serena diz, não, minhas mãos não são delicadas como da sua primeira mulher. E o Rafael diz, pode não ser as mesmas mãos, Serena, mas é o mesmo coração. Tá? E Rafael põe o anel no dedo da Serena e diz, você usará o anel? Use, Serena. Serena se emociona e o Rafael diz que aquele anel é a prova do amor que ele sente pela Serena. Serena se emociona e diz, eu quero aprender sim, tudo o que você quiser que eu aprenda. Eu quero ser como ela. Eu quero sim que você tenha orgulho de mim. Rafael se declara para a Serena e diz, que a ama e a beija. É na pensão, Dalila está conversando com o Roberval e diz, tem certeza que você aceita se casar comigo com as minhas condições? Nunca poderá me tocar e nem me beijar. E o Roberval diz que aceita. Isso, seu Osvaldo entra e diz que já conversaram demais e eram os dois já na sala. Eles chegam na sala, é nisso, seu Osvaldo diz que a Divina precisa falar com o padre, marcar a data do casamento e comemorar o vestido de noiva para a Dalila. E a dona Divina ainda diz que faz questão que o vestido seja branco. E a Terezinha e a dona Generosa dizem que é melhor um rosinho, um azulzinho. E a dona Félia diz que é melhor um preto, porque era melhor a Dalila estar morta do que se casar com o Roberval. O Roberval diz que não é tão ruim assim. E nisso, a Divina dizia, engravidou de pura inocência. E o Vitório dizia, não é inocente não, se fosse não estaria grávida. E a partir de hoje, iremos ficar de olho no Roberval. Ele sairá da casa para o trabalho, do trabalho para a casa para não correr o risco de querer fugir do casamento. Na casa da Olivia, Olivia, Raul, Mirela e Felipe estão conversando. E a Olivia dizia, ai Mirelinha, duas costas, um minuto e você já traz esse rapaz para dentro de casa. E a Mirela diz que não fez nada de errado. Felipe diz que tem o maior respeito e também não fez nada de errado. Carlito diz que não fizeram porque ele ficou de olho. E nisso, Raul ameaça a Olivia e diz que se ela não cuidar bem da Mirela, ele irá tirar a guarda das crianças dela. E ela diz que isso ela jamais permitirá. E o Raul ainda diz, quero ver você se virar quando eu parar de dar dinheiro para você. Você não tem trabalho, não sabe fazer nada. E se você não cuidar bem dela e permitir que você continue se aproximando dela, eu iria tirar a guarda dos dois de você. E no sítio, Crispim diz, a Arama, ela te chamou de mãe, Anja. E a Cátia diz, ai Crispim, que maldoso, a menina não tem mais mãe. Bom, ela me chama de mãe e você pensando mal de mim. E o Crispim diz, ai, desculpa, Anja, desculpa, eu, e nisso, os noivos se beijam. E a Mirna diz que está na hora de cortar o bolo. E a Mirna dá o primeiro pedaço para o dono do pato. E o Crispim não gosta nada disso. Enquanto isso, no ateliê, Serena e Rafael estão lá juntinhas. Nisso, a bruxa da Cristina entra e diz, ai, eu ouvi vozes, Rafael. Assim que a Cristina está de cara com a Serena ali, ela, ai, querida, você aqui, que bom. E o Rafael diz, ai, Cristina, nós conversamos. E nos entendemos. E a Cristina diz, ai, fico feliz por você. Abraça a Serena toda falsa. E nisso, a Serena diz, veja, veja o anel que ele me deu. Cristina, assim que vê o anel, que era da luna no dedo da Serena. Ela diz, esse anel, ai, que bom, vejo que você irá voltar a morar aqui. E a Serena diz, não. Rafael diz, ainda não. Ela ficará na pensão por algum tempo. E a Cristina fica se roendo de raiva e disfarçando e fingindo que está adorando o Rafael e a Serena terem feito as pazes. E isso, o Rafael diz que vai levar a Serena até a pensão. Rafael e Serena vão até a estufa. Rafael dá uma rosa branca para a Serena e diz que é para ela não esquecer dele. Serena beija a rosa e diz que irá cuidar da rosa e do anel que ele lhe deu e os dois se beijam. E nisso, a víbora da Débora chega lá para conversar com a cobrinha da Cristina. Cristina diz, mamãe, o plano deu errado. Eles fizeram as pazes e tudo por culpa da vovó, que foi falar com o Rafael e incentivou ele a ir atrás da criadinha. E ainda vem aqui me fazer acusações, dizendo que com certeza fui eu que fiquei incentivando a Serena a imitar a Luna. Eu sinto que ela desconfia de mim, sim. E a Débora diz, ela está ficando caduca. E a Cristina diz, não, não, não. Ela desconfia de mim, eu sinto, basta uma palavra do Guto diferente, que ela descobrirá que fui eu que causei a morte da Luna. E a Débora diz, ela jamais a denunciaria. E a Cristina diz, mas contaria para o Rafael. E eu não saberia viver com a raiva do Rafael. E a Débora diz, você o ama mesmo. E a Cristina diz que sim. Que o Rafael é a única esperança que ela tem. E a Débora diz para a Cristina, não ficar aflita, porque elas têm muitas ideias e saberão tirar a Serena do caminho. Mas a primeira coisa a fazer é calar a boca do Guto. E a Débora mostra o dinheiro que ela arrumou para a Cristina. E a Cristina diz, é pouco. Ele não se contentará com isso. E a Débora diz, eu estive pensando, você tem que demonstrar força para ele. Use esse dinheiro para pagar alguém, para bater nele, fazer ele ficar de bico calado. Demonstre força. Uma pensão divina faz limonada para todos e diz que, já que não tem saído, melhor é brindar e comemorar, né? E nisso, eles vão brindar e apenas o Alaor e a Generosa vão brindar e o resto ninguém quer brindar, não. E nisso, a Generosa diz que poderia ser pior, que a Dalila poderia estar grávida de um homem casado, mas não, está grávida daquele paspalho do Roberval. E nisso, Rafael e Serena chegam ali. E a Serena diz, viu, Elio, eu voltei, disse que iria voltar. Rafael avisa que a Serena ficará morando ali, mas ele faz questão de pagar a pensão, só que ele quer um quarto só para a Serena. Divina diz que o dinheiro chegará em ótima hora. E nisso, a dona Ofélia diz, ah, vão firmar compromisso, né? E o Rafael diz que sim, que em breve eles firmarão compromisso. E a Ofélia diz, viu, Dalila, até selvagem, meu golpe do baú e você. E o Rafael diz, oh, minha senhora, não é golpe do baú, é o amor. E nisso, o Rafael olha para o Elio e diz que gostaria de conversar com ele em particular. Eles vão até o escritório da Floricultura para conversar. Nisso, o Rafael olha para o Elio e diz, eu quis conversar em um lugar sossegado porque eu gostaria de dizer que eu sou sincera, eu sei que você gosta dela e eu sinto ciúmes de você. E o Elio diz, não há motivo. E o Rafael diz, a Serena disse que eu preciso confiar nela. E eu vou aprender sim a confiar. E o Elio diz, e deve confiar mesmo. A Serena tem um coração puro. O Rafael diz, eu sei que a Serena tem um coração puro. Eu sei, sim. Eu quero. Eu quero que a Serena seja feliz. E eu só serei feliz o dia que me casar com a Serena. O Elio diz, então, o senhor tem boas intenções com ela. E o Rafael diz que sim, que quer se casar com a Serena. Só que ele não pode apressar as coisas porque ele quer que ela se sinta bem na casa dele. E para isso, ela precisa aprender algumas coisas antes para ela se sentir bem, se sentir à vontade. E o Rafael ainda garante para o Elio que só será feliz o dia em que se casar com a Serena. E o Elio diz que gosta muito da Serena e sabe respeitar muito bem a Serena. Na pensão, estão todos conversando e decidido onde cada um vai dormir, né? É nisso. A Divina diz que a Talila, assim que se casar com o Roberto Val, irá dormir no quarto dela. E a Terezinha e a Nina dizem, nós. É nisso. A Divina diz, vocês ficarão no puxadinho em cima do quarto da mamãe. E a Ofélia diz, ai, que alívio. Eu pensei que iriam usar o meu quarto. E a Divina diz, ai, mamãe, o seu quarto ficará com a Serena. E a Serena diz, não, não, eu durmo na sala. E a Divina diz, não. E o seu Osvaldo diz, você é uma hóspede especial. E a dona Ofélia, que já passou da idade mesmo, fica aqui na sala. E a dona Ofélia fica furiosa ao descobrir que irá ficar na sala. Enquanto isso, Cristina faz a mala da Serena e manda o Ivan levar para a pensão. E diz, Ivan, posso confiar em você? E o Ivan diz, claro que sim. E a Cristina diz, eu quero que você dê uma lição em um rapaz que vive me perseguindo. À noite sairemos juntos. Assim eu lhe mostrarei quem é o rapaz e você dará a lição nele. E o Ivan diz, que fará? Na casa da Agnes, Agnes conta para Adelaide que a Débora pediu dinheiro, mas não falou para que era. Adelaide diz que não está gostando disso. Que ela está com um mau pressentimento. Do sítio, Kátia, seu Elias, a Ritinha, o comerciano estão se despedindo ali, entrando no carro. E a sua comerciana diz, o bolo estava muito bom. E o Crispim diz, se não estava na hora da sua conta, você comeu de graça. E o tio na hora diz, ai Crispim, não trata os convidados com desaguducação. E o Crispim diz, ora mãe, eu não convidei ele não. Ele é penetra. E o senhor Elias diz, pensei que todos fôssemos convidados. E o Crispim diz, ora, o senhor, eu convidei. O senhor é o pai da Anja, é o Anjão. E a Kátia diz, o comerciano, eu convidei o Crispim. Ora, seja mais gentil com ele. E o Crispim diz, está nesses casos, está certo. Anja. E nisso, a Ritinha descamina, deu um pedacinho de bolo para ela. E a Kátia entra no carro, o comerciano vai para entrar do lado dela. E o Crispim não deixa, o comerciano vai na frente, longe da Kátia. E o Crispim fica falando para o tio Nardo. Ah, quanta formazura. E o tio Nardo desmaia cheia, a saia dela um bocado agarradinha, hein? E fartou pano naquele decote, hein? E o Crispim diz, ai, tio Nardo, ela já não tem malícia. Ora. Nisso, o Crispim se dá por conta que a Mirna não está ali, não. E o Crispim diz, ai, tio Nardo, cadê a Mirna? E a Mirna está ali, na sala, com a Doralice no colo. E o dono do parto está ali, com o Tão no colo. Agora que ele se casou, nós é parente, né? E o dono do parto diz, ai, quem sabe um dia poderemos ter um bolo igual a esse, não é? Mirna. Nisso, ele pega na mão da Mirna, bem na hora que o Crispim chega ali. Mirna! E a Mirna leva aquele susto. E nisso, o Crispim joga longe o dono do parto e diz que, liberdade, é isso que é minha irmã. O Crispim pega o bolo do casor, taca nas fuças do dono do parto, joga ele para fora da casa, dá uma surra nele, joga ele no chiqueiro. A Mirna fica arrasada, dizendo que o Crispim estragou com a alegria dela daquele dia. Nisso, o Crispim olha com raiva para o dono do parto e diz, olha que isso é para você aprender desgramado. O parto casou com a pata, mas ninguém, ah, de casar com a irmã dele, ninguém, tá ouvindo? Nisso, o Crispim chega na floricultura e diz para o Rafael que a Olívia está em apuros, que o Raul ameaçou não dar mais um ventem para ela e parte, foi culpa dele. Ele gostaria de fazer alguma coisa para ajudar a Olívia, que não tem uma fonte de renda. E o Rafael diz, acaba de ter uma ideia, diga a Olívia para vir falar comigo. E o Felipe fica feliz. Eduardo vai até a casa do Rafael para conversar com ele, ele não está. Eduardo pergunta se o Rafael está bem para a Cristina e a Débora diz, está ótimo. A Cristina diz, já fez as pazes com a Serena e o Eduardo diz, nossa, que rápido. Ele está realmente muito apaixonado por ela. E a Dalila e a Dona Divina vão até a modista Madalena para encomendar o vestido. E a Divina diz que tem que ser com a cintura folgada porque ela está indo. E a Dalila diz, não vai ficar falando da minha intimidade para estranhos. E a Madalena diz, bom, esse é o melhor modelo para noivas grávidas. E nisso a Dalila diz que quer um modelo tradicional, véu e grinalda e com um tecido que está ali em cima da mesa. E nisso a Madalena vai falar o valor. A Divina diz que ela quer comprar o vestido numa loja inteira e aquilo lá é um roubo. E que ela não vai ser assaltada não. Senão ela vai chamar a polícia e ela sai rapidamente dali dizendo que aquilo é uma fortuna. Nisso o Eduardo chega e vê a Dalila saindo dali. E a Madalena diz, ela vem encomendar um vestido mas não tem onde cair morta e está grávida. E o Eduardo diz que bom que ela vai se casar. Na casa da Olívia, a Mirella pergunta porque ela não pode receber o Felipe, que não há mal nenhum. E a Olívia diz que ela pode manchar a reputação dela. E nisso bate na porta, abre a porta e é o Felipe. E a Olívia diz, ó, viu? E nisso o Felipe diz, é que o papai gostaria de falar com as senhoras sobre negócios. E a Olívia se anima. Na casa do seu Elias, seu Elias, Ritinha, Cátia e Gomercido chegam lá. Cátia se despede da Ritinha. Ritinha diz que adorou o casamento dos patos. Cátia e Gomercido vão embora. E a Ritinha diz, ó, vovô, só não gostei de uma coisa. Por que a mamãe não diz que é minha mãe, diz que é minha irmã, hein? Enquanto isso, Gomercido acompanha a Cátia até em frente à casa dela. E ele diz que queria um beijinho. E a Cátia dá um beijinho na ponta do nariz dele. Ele fica comemorando. A Olívia chega na Floricultura para conversar com o Rafael. E o Rafael conta que ele e a Serena fizeram as pazes. A Olívia fica muito feliz. E o Rafael diz, é, mas eu preciso de você, Olívia. Por que, depois da festa, notei como a Serena precisa de ajuda. Ela precisa aprender a andar de salto, a usar um bom vestido, a comer com os talheres. Sabe, se adaptar à nova vida que eu pretendo proporcionar a ela. A Olívia diz que já havia pensado nisso depois da festa. Que ela ficou com pena da Serena de não saber andar de salto, de não conseguir se comportar em sociedade ali durante uma festa. E o Rafael diz que gostaria que a Olívia ensinasse para a Serena tudo o que ela precisa. A Olívia diz que fará isso com todo carinho. Porque ela gosta da Serena. E o Rafael diz que isso é um negócio. Que ele pagará para a Olívia. A Olívia diz que não pode aceitar o dinheiro do Rafael. Rafael diz, eu sei que você precisa, Olívia. E esse é um negócio. E a Olívia diz, então, faremos o seguinte. Eu ensinarei a Serena tudo o que ela precisa saber para ser uma dama. Em troca, você me dá um empréstimo para me abrir um negócio. Eu preciso ter de onde tirar o sustento dos meus filhos e o meu. O Rafael diz o que você pretende, Olívia. E a Olívia diz, bom, eu só sei receber convidados para a festa. Então, eu pensei, por que não abrir um restaurante? Não há um bom restaurante na cidade. E eu soube que o do clube irá fechar. Então, se você quer me ajudar, Rafael, me dê um empréstimo para me abrir um restaurante. E eu ensinarei a Serena tudo o que ela precisa. Em frente à pensão, Roberval está esperando a Dalila assim que a Dalila chega. Ele diz para a Dona Divina que precisa conversar um minutinho com a Dalila. Roberval diz para a Dalila, bom, eu vou me casar com você. Darei o meu nome ao seu filho. Mas eu quero que você saiba que eu estou fazendo isso por amor. Porque eu te amo em um dia. Você vai saber valorizar o meu amor. Pensão, Hélio e Serena estão conversando. E o Hélio diz que falou com o Rafael. Ficou feliz em ver as boas intenções que o Rafael tem pela Serena. E a Serena diz que está preocupada porque o Rafael deu um anel a ela. Anel é sinal de compromisso. E ela tem medo de não saber fazer as coisas direito. De não conseguir aprender tudo o que ele quer ensinar a ela. E ele deixar de gostar dela. Enquanto isso, Cristina e o Ivan estão no carro. Cristina manda o Ivan parar o carro e mostra o Guto para o Ivan. E diz para o Ivan dar uma surra no Guto. Dará uma lição no Guto. E o Ivan diz que fará tudo o que a Cristina mandar. Cristina dá risada e diz que é assim que ela gosta. E esse foi o capítulo narrado do Guto. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários. E por favor, clica no like e no joinha. Porque é super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus.